Música Aproveitando este clima de inaugurações e de Natal aqui no Ribeirão Shopping, a Rodine Joalheiros mostra sua nova loja que foi inaugurada há alguns meses, mas muita gente pergunta, mas aonde ele está? Ele está, a Rodine está, o Zé Rodine, seu proprietário com a sua loja, está quase em frente à antiga e com uma linha irresistível, a coleção 2013, com joias, relógios, canetas, à sua disposição para este Natal. Venha conferir com o tradicional bom atendimento da Rodine Joalheiros no Ribeirão Shopping, que é sempre muito mais. Música 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 Música